Também é de primeira necessidade. Ora bem, na semana do Labutar, tínhamos de trazer alguém que representasse a Labuta com tremenda intensidade. O meu próximo convidado é, sem dúvida, um trabalhador extremo. Ele, às vezes, trabalha por várias pessoas, tanto assim que ele auto-intitula-se, e com toda a razão, uma one-man-band, senhoras e senhores, The Legendary Tiger Man! Espera aí, espera aí, espera aí. É, 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 espera aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos andar para ali. Não, 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 não. Então, mas, então... Ora bem, aqui está ele, Tiger Man, o mais famoso... Oh, espera aí! Espera aí! Este homem é o mais famoso domador de tigres do Barba Vento ao Garvio! Merci, merci. Ó, meu caro senhor, eu não sei como é que lhe hei de dizer, mas eu recebeu já aqui um grande mal-entendido. Por mais honrado que eu me sinta com a presença deste maravilhoso domador de feras, claro, mas é que não era, não era exatamente... Merci, merci! Como eu estava a dizer, o Tiger Man, que eu apresentei, é um dos melhores músicos da nossa praça. Que é o Paulo Surtado, que é conhecido como Legendary Tiger Man. Merci! Mimig! Psst, vamos embora. Não, espera aí! Já que estão aqui, se calhar podíamos ver uma habilidade qualquer do senhor Tiger Man com... Só seira aí! Pode ser! Pode ser! Vamos a isso! O tigre vai saltar no arco em chamas! Mas espera aí! Mas o arco não está em chamas! Não está em chamas, mas está quentíssimo! Está quentíssimo! Então e agora? Bom, vocês agora entendem-se? É por mim? Boa noite! Vamos a isto! Soltem, Júpiter! Então, mas o que é isto? Hum, então, então! Mas o que é isto? Merci!